Nesta quarta-feira, 10 de abril, vão a júri popular em Santa Inês, Jonathan dos Santos Reis, Luiz Henrique Rocha Mendes e Werley Nogueira Leal, acusados de participarem do assassinato de Denilson Cassiano Matos em junho de 2017. O motivo? Um acerto de contas entre facções. Esses três acusados serão julgados referente à morte do Denilson Cassiano Matos, que ocorreu em junho de 2017, no bairro Edmundo Rios, num lugar conhecido como Baixão, o Cemitério das Serpentes. Esse Denilson teria sido executado nesse local e o processo prosseguiu. Eles também foram encaminhados, foram pronunciados para julgamento pelo tribunal do júri. Um dos réus recorreu, subiu então para o tribunal de justiça esse processo. Ele retornou confirmando a decisão de pronúncia. Ela foi confirmada. E então nós incluímos já na pauta de julgamento e faremos esse júri então na quarta-feira com esses três réus. Dois deles estão presos e um deles está foragido. Ele fugiu do presídio. Mas ele tem advogado e o júri vai se realizar normalmente, mesmo sem a presença dele. A brutalidade do crime chocou a cidade. A vítima foi decapitada e tudo foi filmado pelos próprios assassinos. Aqui é o safado, o PCM, disse que ia arrancar a cabeça aqui do ICV, ó. Safado, sem vulgo, cabeça de safado aí, ó. A gente conseguia perceber pelas imagens dos vídeos que ali houve participação de três a quatro, cinco pessoas pelas vozes e até por parte dos corpos que a gente podia ver nos vídeos. Na ocasião, a polícia apreendeu três menores de idade e quatro maiores por participação no crime. Na manhã seguinte ao homicídio, a polícia militar, né, que sempre atua ao nosso lado, ela conduziu o primeiro adolescente, que se chama de doidão, auto-intitula doidão. Ele foi conduzido sob uma suspeita de um roubo e ele teria praticado esse roubo com a moto, justamente com a moto da vítima. Assim que ele foi apreendido e conduzido para cá, a gente já tinha iniciado as investigações e a gente só montou o quebra-cabeça e chegou no primeiro autor. E dali foi dando seguimento. No dia da apresentação, os envolvidos no assassinato confessaram que faziam parte de uma facção. Ele estava jogando bola, aí o doidão estava devendo um dinheiro para ele, o menor, só que ele falou que se o doidão não pagasse ele, ia matar doidão, ia matar todo mundo que andava junto com ele. Aí, no mesmo dia, ele cortou meu braço, como está vendo aqui, como está vendo aqui, e deu um tapa na cara do doidão. Aí nós se revoltamos. Aí fizeram? Pô, fizemos o serviço. Os três aqui estão envolvidos? Os três, só nós três. Não tem nada a ver, não. Não tem nada a ver, não. O que você tem a falar sobre essa situação? Eu tenho a falar que ele é muito alçafado mesmo, o cara lá que morreu. Ele era PCM, ele era PCM e estava querendo puxar a ideologia do PCM, tá ligado? Quem são do PCC? Nós somos do PCC. O julgamento será realizado no Salão do Júri, no Fórum de Santa Inês, e qualquer pessoa poderá assistir. A justiça está fazendo a sua parte, né? Que é garantir que o processo possa ocorrer num prazo razoável, mas que todas as garantias que os acusados têm direito, elas sejam respeitadas. Então, eles estão tendo direito à ampla defesa, são assistidos ou por advogados ou pela defensoria pública, conforme o caso, mas tem uma defesa técnica. Então, zelar para que eles tenham todas as garantias e ainda com todas as garantias que o processo possa ter uma duração razoável, considerada razoável, né? Para o processo, para o desenrolar do processo. Então, vamos lá.